Pois é, golaço de Rafael Veiga, passe do Dudu, um passe fora de série do Dudu. Eu, inclusive, Diego, achei que para o último Mundial, na equipe do Palmeiras, faltava alguém como o Dudu, alguém que chamasse a responsabilidade que liderasse tecnicamente o time, porque o Palmeiras tinha o Everton e o Gomes como grandes lideranças, ainda tem. Mas ali na frente faltava uma liderança técnica, o Dudu foi essencial nesse passe absurdo que ele deu para o Rafael Veiga no primeiro gol do Palmeiras. Não, sem dúvida, e o Alain estava se fechando muito bem, eles estavam com uma linha de cinco jogadores na defesa, eles estavam num 5-3-2, analisando ali no estádio. E o Palmeiras, diferente do que a gente achava, o Pequenias entrou realmente no time, mas não como terceiro zagueiro. O Palmeiras entrou com um 4-4-2, e depois de ter feito o primeiro gol, fez uma linha de cinco para sair no contra-ataque. Então eu acho que o Palmeiras teve suas melhores jogadas quando fez o passe rápido e partiu para a jogada de velocidade. Foi ali que o Palmeiras criou mais dificuldades para a equipe egípcia. E o Dudu é um cara fora de série, é um jogador que tira um coelho da cartola, o Dudu é ídolo, é uma marca do renascimento do Palmeiras, e o Dudu já estará lá. Mas assim, a Itália é a primeira prateleira de ídolo, junto com a Dani da Guia, para mim. São tempos modernos, é outro tipo de futebol, mas o que esse cara representa para o Palmeiras, não só tecnicamente, mas historicamente, é uma coisa grandiosa. Tchau, tchau.